Baby alô Se a lua estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se a lua estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se não for tu, meu coração não faz tanto Se não for tu, meu coração não faz tanto